Pessoal, vamos aprender a fazer este super caminho de mesa com 2,20m, é tão grande que eu tive que pôr em cima da cama, olha só que enorme pessoal, trama linda, fácil e rápida de fazer. Vamos aprender a fazer este fabuloso caminho de mesa, então olha, pega o material na descrição, presta muita atenção no passo a passo e lembre-se de que assista ao vídeo todo para você obter 100% do aprendizado e também ajudar o canal. Vamos lá pessoal, vamos assistir ao vídeo todo, atenção as informações, vamos para o passo a passo. Então vamos começar a nossa videoaula pessoal, o nosso passo a passo, tendo pego todo o material aqui abaixo na descrição, como eu sempre digo, o local oficial do material é na descrição. Vamos colocar eles em laçada, em qualquer haste de madeira que você tiver aí, que ela vai servir somente para apoio. São 24 tiras de barbante de espessura, grossura, diâmetro, 24 fios, tem cerca de 4mm, são 24 tiras de barbante na cor beige, se eu não me engano, cada tira com 7 metros. Lembrando que o material vai aparecer rapidamente aqui, pause para anotar, anotado, fez todos os cortes, vamos pôr em laçada. Em laçada, vocês sabem como é, vocês tem que encontrar o meio do barbante, que seria este, como que vocês fazem isso? Olha só pessoal, como exemplo, para vocês encontrarem o meio do barbante, vocês precisam juntar as pontas dele e puxar assim com a mão de vocês, para vocês encontrarem o meio, para vocês encontrarem o meio, encontrou o meio, vocês façam assim, passam por trás da haste, colocou ali, vocês abrem essa voltinha e passam as pontas da frente por dentro dele assim, passou, aí vocês puxam e acertam, certo? Esta é a maneira mais simples de laçada, tem outras maneiras também, eu tenho um vídeo aqui dedicado no canal, apenas com algumas opções de laçada, tem umas 7 ou 8 em um vídeo só. Então, clica aqui nos cards que vocês verão este vídeo. Uma dica pessoal, antes da gente começar passo a passo, quando as tiras de barbante que vocês estiverem utilizando forem muito longas, vocês podem estar utilizando assim, ó, vocês façam, né, pega assim, ó, enrola com a mão de vocês assim, deixa uma pontinha sobrando antes, né, aí depois vocês fazem uma laçadinha, um nozinho simples que dê para depois vocês desfazerem rapidamente, tá bom? Assim, a tira de barbante fica menor para vocês manusearem, porque imagina, fazer um nó quadrado e ficar puxando metros e metros de barbante vai ficar muito maçante para todo mundo, né, deixando nossos braços doloridos. Para começar, pessoal, vocês deixarão, a partir da laçada, 25 centímetros, então meçam, ó, 25 centímetros, olha aqui, a partir da laçada aqui em cima, meçam 25 centímetros, a partir dos 25 centímetros que nós vamos iniciar a nossa trama. Este vai ser um caminho de mesa daqueles longos, ele não vai ser complicado de estar elaborando, e ele vai ficar uma peça maravilhosa. Olha aí, pessoal, eu abaixei a câmera para ficar melhor para vocês verem, os 25 centímetros eles estão aqui, agora, ó, tá, nessa parte aqui. E, antes da gente medir novamente, vocês dividam ao meio, tá, então fica 12 barbantes para cada lado, 12 barbantes aqui e 12 barbantes ali. Pessoal, tendo dividido ao meio 12 para cada lado, vocês vão pegar o primeiro, né, de dentro para fora, do lado da esquerda, e o primeiro, de dentro para fora, do lado direito, tá, vamos trabalhar com esses daqui, ó, esses quatro aqui. Os demais a gente vai trabalhar, mas só para vocês começarem a trema. Eu vou estar demarcando aqui, ó, onde é os 25 centímetros, tá bom? Vamos começar fazendo o nó quadrado. Começando, então, pessoal, nós vamos pegar este aqui, e vamos fazer um nó quadrado na altura dos 25 centímetros que eu demarquei aqui, ó. Você vai pegar os quatro assim, você pode começar pela direita, mas eu vou começar pelo da esquerda. Pega o da esquerda, leva por debaixo dos do centro e por cima do que está na direita. Fez isso, pegue o barbante que está na direita, passe por cima dos que estão no centro e passe por dentro da voltinha do da direita. Tô pegando aqui o punhado que eu amarrei. Faz assim, leva na altura dos 25 centímetros aqui, ó. Pronto. Agora, nós vamos pegar e fazer o contrário, ó. Pega agora o da direita, passe eles por debaixo dos do centro e por cima do que está na esquerda. Fez isso, pega o da esquerda, passa por cima dos do centro e leva ele por dentro da voltinha do da direita. Aí. Certo? Certo? O nó quadrado está pronto, pessoal. Agora, nós vamos começar a descer. Então, você vai pegar agora duas pontinhas do primeiro nó quadrado e vão juntar com os próximos dois aqui, ó. Tá? Então, pega mais dois agora e faz mais um nó quadrado. Do mesmo jeito. Pega o da esquerda, passa por debaixo dos do centro e por cima do da direita. Volta com o da direita por cima dos do centro agora e passa ele por dentro da voltinha do da esquerda. Passa ele por dentro, faz o nó quadrado. Agora, fecha o nó quadrado fazendo movimento contrário. pegando o nó quadrado, pegando o nó quadrado, pegando o da direita, passando por debaixo dos do centro e por cima do da esquerda. Pega o da esquerda, leva por cima dos do centro agora e passa por dentro da voltinha do da direita. Fez isso, acerta ali em cima, né? Pra ficar rente e fecha aqui. Ó, pronto. Fizemos a primeira parte aqui. Desse lado aqui vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou fazer desse lado aqui primeiro, pra depois vocês fazerem aqui. Feito isso, vocês vão pegar agora os próximos dois, olha só. Peguei os próximos dois aqui e vou fazendo a junção. Tá? Ele vai formar um losango no final, certo? Olha só. Junta ali. Pega, faz o contrário e fecha o nó quadrado. Deixem os barbentes bem distribuídos, se você tiver feito essa amarração nas pontas, pra eles não embramarem, não se enroscarem, tá? Olha só. Aí, nós vamos fazer até chegar nesses dois últimos barbentes do lado esquerdo, dessa maneira aqui, ó. Então, vamos lá. Pega os dois. Faça aqui. O nó quadrado, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Aqui. Junta ali. Faz o contrário. Ó. E faz ali a junção. Tá vendo que ele vai formando a cascata. Pega os próximos dois. Vou fazer mais um, pessoal. E vou pular aqui. Ó. Peguei os próximos dois. Faz o nó quadrado, né? Aqui. Junto aqui. Então, ó lá. Certo, pessoal? Façam, pegando de dois em dois, tá? Até os últimos dois barbentes desse lado aqui. Sempre seguindo. É... Cuidado pra não fazer assim, ó. Tá? Pra não deixar ele envergado. Vá seguindo a escadinha, tá? Vai seguindo sempre um abaixo do anterior. Tá? Aqui. 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 Certo? Olha só, pessoal. Fiz, então, em todos desse lado. Até chegar aqui no último. Agora, você vai fazer a mesmíssima coisa. Pegando este aqui, né? Ó. Essas duas perninhas aqui. E pegando agora, de dois em dois, porém, deste lado aqui. Tá legal? Olha só. Pegando aqui, então. Faz o mesmo movimento. Tá? Eu vou fazer um nó quadrado, porque o caminho vai ficar mais plano. Tá legal? Ele não vai ficar tão volumoso em cima, por conta da superfície, né? Se você quiser pôr alguma coisa em cima dele, ele não vai ficar assim, né? Ele vai ficar plano. Fiz aqui. Fiz este aqui. Agora, vamos terminar o nó quadrado. Certo? Fiz aqui. Aí, agora, ele vai descer. Pegando os próximos dois, ó. E vá fazendo. Certo? Ó. Vá fazendo. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Vá fazendo e descendo aqui, igual nós fizemos desse lado. Agora, deste lado aqui. Vá fazendo e descendo aqui. Olha só, pessoal. Terminei, então, a primeira carreirinha. Né? Formou um telhadinho de casa. Ó. Tá? É bem simples. Eu saio descendo as escadinhas de carreira. Tá legal, pessoal? Agora, novamente, pegando os quatro centrais, ó. Os quatro centrais. Tá vendo? Lembra, dividimos ao meio, tá? Doze barbantes pra cada lado. Ó. Doze pra esquerda. Doze pra direita. Doze, ou seja, serão vinte e quatro pontas em cada lado. Porque cada um barbante tem duas pontas, porque ele tá dobrado, né? Então, você vai pegar os quatro centrais aqui, ó. Tá? Ó. Vai deixar dois dedinhos. Mede dois dedos aí. Dois dedos meus, assim. Tem quatro centímetros e meio, ó. Ó lá. Quatro centímetros e meio. Beleza? Mede, então, dois dedinhos, ou quatro centímetros e meio. E faça mais um nó quadrado. Você vai fazer a mesma coisa, pessoal. Ó. Medir aqui. Certo? Ó. Ó. Tá legal? Ó. Fizemos aqui o primeiro nó quadrado. Aí, agora, é só continuar. Mesma coisa aqui de cima. Vamos fazer... Ó. Pega, então... Vou fazer pra cá agora. Pega duas perninhas aqui e os próximos dois. E faz o nó quadrado. E... Tá? Mantenha os barbentes esticadinhos, certo? Não vamos deixar desfranzidos, não. Ó. Aqui. Terminou aqui. Pega esses dois aqui e pega os próximos dois barbentes. Pessoal, enquanto vocês estão fazendo, não esqueçam de se inscrever no canal. E muito cuidado. Muita gente tá indo conferir, ver se tá inscrito e tá apertando o botão, mesmo estando inscrito, inscrita. Fazendo com que você se desinscreva. Então, cuidado pra não fazer isso por engano, hein? Olha lá aqui. Aqui. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. Agora pessoal é só fazer para esse lado aqui do mesmo jeito. Pessoal, tendo feito então as duas carreirinhas nessa diagonal, né? Nós vamos fazer o seguinte, pegue novamente os quatro barbantes centrais, pegue os quatro barbantes centrais, faça um nó quadrado. Mas, este nó quadrado, ele vai ficar na altura dos últimos nós quadrados aqui, ó. Então, ele vai ficar nessa altura mais ou menos. Você meça de acordo com a altura que eles estão ali, ó. Vamos lá. Olha, ó. Aqui. Isso. Aqui mesmo, olha. Faz o nó quadrado. Pronto. Agora, nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez ali, ó. Pega dois aqui, dois aqui. Faz um nó quadrado aqui. Prestem atenção neste primeiro passo a passo, porque eu vou ensinar para vocês este primeiro e depois vocês vão replicar na quantidade que eu vou deixar para vocês na tela depois, tá? Aí, já pega aqui desse lado também, hein? Certo? Fizemos esses dois aqui, né? Agora, nós pegamos estes aqui do meio novamente e fazemos mais um nó quadrado ali. Lá. Aqui. Certo? Aí, você pega esses dois aqui e pega os próximos dois. Certo? Faz aqui. Fizemos aqui. Aqui também. Aí, ó, fizemos uma sequência ali, né, pessoal? Prazer em atenção. Aí, agora, nós vamos pegar mais dois aqui. Aí, ó, faz a coleirinha, né, coleirinha? Pessoal, enquanto vocês fazem aí, eu quero lembrar vocês de não deixarem de se inscreverem no canal, certo? Deixe o seu joinha, deixe o comentário aqui abaixo de onde vocês são pra eu responder com um abraço, tá legal? Não esqueçam de assistir ao vídeo todo, tá? Porque ele é importante, certo? Só assistindo ao vídeo todo, vocês terão 100% do aprendizado e também conseguirão fazer 100% da peça, certo? Fazendo isso, ao mesmo tempo que vocês vão absorvendo o aprendizado e elaborando a peça, vocês ajudam demais o canal. O YouTube funciona dessa maneira. Não é simplesmente vocês virem aqui, assistirem dois, três minutos de vídeo e pronto. Se vocês fazem isso, se vocês ficarem pulando o vídeo, ou se vocês ficarem assistindo pouca quantidade do vídeo, o YouTube entende que este vídeo, que este canal não é legal, porque as pessoas começam a assistir e param de assistir, ou ficam pulando o vídeo. E isso prejudica o canal demais. Então, por favor, vá fazendo o passo a passo, conforme você vai fazendo a peça, vai assistindo aos poucos, pausar o vídeo não tem problema. O problema é não assistir ao vídeo todo, porque depois vocês ficarão, principalmente se vocês pularem o vídeo, vocês ficarão sem entender muitas coisas, vocês vão perder informações, tá legal? E isso não é legal, certo? E é isso, pessoal. Esse é um recado muito importante que eu dou em todo o vídeo. Olha, pessoal, vocês viram que eu abaixei mais uma carreirinha aqui, para que ficasse 5 nós quadrados na base. Vamos lá! Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um movimento contrário. Então, ó, pegando daqui, ó, conte aqui, ó, pessoal, a partir da base do triângulo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis barbentes, certo? Aí vocês vão fazer aqui, ó, façam um nó quadrado aqui. Aí você pega aqui, esse barulhinho é porque a Minerva, a gatinha, tá brincando aqui aqui embaixo, certo? Ó, pega aqui também. Aqui. Agora vocês vão pegar soltos. Olha, ó, pega mais quatro aqui, faça na altura dele, da carreirinha que você está fazendo. Tá? Ó. 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 Certo, pessoal? Olha o que a gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco nossos quadrados igual aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, agora vocês sabem que nós faremos este triângulo aqui de ponta cabeça. Então, agora, pula estes dois, pega aqui. Nós vamos afunilar a peça, a trama, né? Então, vamos lá. Certo, ó. Fizemos aqui. Aí, agora, tira mais dois aqui do lado. Tira aqui desse lado também. Pra gente tá fazendo a afunilamento, né? Agora serão três nós. Um. Dois. Três. 1, 2, 3 Agora vamos fazer 2 2, e agora 1 só aqui Tá certo? Olha lá Eles estão conectados por aqui Aqui você vai fazer a mesma coisa Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 barbantes Tá legal? Tá legal? E vai começar a fazer Igual nós fizemos aqui Você vai fazer aqui Porém, aqui pode completar se você quiser Tá bom? Pode completar aqui Senão vai ficar 2 sobrando aqui 1 2 Certo? Agora sim Você começa Esse bloquinho Desse triângulo De ponta cabeça Nesse canto aqui Começando por aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos lá Certo pessoal? Ó Faça ó 1, 2, 3, 4, 5 5, depois 4, 3, 2, 1 Mesma coisa que nós fizemos aqui Vocês vão fazer aqui Se vocês quiserem voltar o vídeo Pra rever esta parte aqui Pra vocês fazerem desse lado Pode voltar Certo? Eu vou pular aqui Pra gente economizar tempo de vídeo Agora pessoal Você faz Começando aqui ó Nós vamos Espelhar Toda esta parte de trama aqui ó Pra baixo Tá? Tudo que nós fizemos Desse jeito aqui Nós vamos fazer ele Pra baixo Então vamos Começando aqui Ó Na pontinha Faça mais um nó quadrado Agora você faça Um aqui desse lado E um aqui desse lado Prestem atenção Que agora eu vou fazer Sem ficar falando Que agora eu vou fazer E aí 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 Tchau. 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 Veja só pessoal, agora aqui vai ser a mesma coisa, vamos fazer mais um aqui. Certo? E a partir daqui, vocês façam a mesmíssima coisa desse lado aqui, tá bom? Volte nesta parte para vocês fazerem esta parte aqui, se vocês precisarem. Olha aí pessoal, terminei esse lado também, aí ficaram esses daqui soltos, né? Tá vendo? Esses daqui. Vamos fazer um nó quadrado aqui, você vai pegar dois, dois desse outro lado, vai ficar com quatro no centro. E vai fazer um super nó quadrado, olha. Tá legal? Ó, super nó quadrado. Aí você alinha bem no centro, aqui ó. E depois segue, faz mais quatro aqui, ó. Tá? Na altura desse. E aí? 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 Olha só, nesta parte aqui, ó, você vai fazer o nó quadrado fazendo os triângulos lá de cima. Então aqui, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, aí nós vamos afunilando cinco, aí tira dois aqui, né, aí faz quatro, depois três, depois dois, e o último. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, e agora um só, fechando o triângulo. Pronto, ó. A traminha tá feita aqui, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqueles dois, é, duas carreiras na diagonal. Lembra que a gente fez aqui em cima? Tá vendo essas duas aqui? Nós vamos fechar elas aqui abaixo, tá bom? Agora, pessoal, vamos fazer aqueles traços na diagonal que nós fizemos lá em cima em primeiro. Eu já deixei pronto aqui, o que que vocês vão fazer, ó? Na altura do último nó quadrado aqui, ó, vocês pegam e façam abaixo, na altura, logo abaixo, assim, rente, abaixo, vocês façam os nós quadrados nas laterais, então, ó, vou fazer aqui como exemplo. Não liguem o barulho no fundo, é que o jardineiro tá cortando a grama do prédio, então, tá um barulhinho, tá? Olha só, pessoal, aqui, ó, tem esse último nó quadrado, bem rente abaixo, você vê uma linha reta aqui e faz, tá? Ah, você pode medir com o próprio barbante, olha, tá vendo aqui, ó, ó lá, certo? E fecha aqui. Veja. Verifica se tá igual, senão você desmancha e acerta a posição. Viu só? Fez isso, você vai, agora, pegando, ó, aí pega os próximos dois aqui e vai fazendo a escadinha. Tá bom? Tá bom? Aqui. Pessoal, se vocês quiserem contribuir com o canal, nós temos agora o Apoie-se. O link vai estar aqui abaixo na descrição e lá vocês vão poder fazer contribuições com recompensas, certo? Verifica o link aí abaixo e veja as recompensas lá. E se você quiser se tornar membro do canal também, clica aqui abaixo no Seja Membro e veja as vantagens de cada nível, certo? Todos esses valores, esses serviços são pra arrecadar valores para o canal. Pro canal tá se mantendo, comprando mais material, aprimorando as ferramentas, os equipamentos, tá bom? Pra trazer mais e mais vídeos pra vocês, tá certo? Verifica aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí pessoal. Fiz até a metade. Aí para por aqui, aí você faz até a metade aqui, pra depois fazermos o último, unindo os dois lados. Ó, faça aqui também, pra cá. Olha aí Olha aí pessoal, tendo feito aqui os dois lados, lembra que foi metade, né? Então foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze barbantes pra cada lado, ou seja, vinte e quatro pontas de cada lado aqui Aí aqui, ó, você junta os dois, ó Tá bom? Se você perceber que eles estão assim, ó, desalinhados, você desmancha e faz, hein? Olha aí pessoal, fiz aqui Agora nós vamos dar a mesma distância que nós demos aqui, ó Tá? E fazer o segundo Aqui, ó, pessoal, nós deixamos Aqui ficou quatro centímetros entre um nó quadrado e outro Aqui, ó, quatro centímetros e meio, isso, quatro centímetros e meio E aqui ficou quatro centímetros e meio também, tá? Então lá embaixo, vamos vir lá pra baixo A minha erva tá dormindo aqui, ó Vocês podem ver ela? Fofinha, ó lá Tá mimindo ali, ó Deixa um espaço de quatro centímetros e meio E faz a segunda Pronto Fez o primeiro aqui Agora faz o mesmo procedimento Aqui embaixo Tanto desse lado, quanto desse, tá bom? Aqui também, ó Se você quiser fazer antes Mede quatro centímetros e meio E fecha o nó quadrado Aí depois você faz de um lado E depois faz de outro E depois o último nozinho aqui pra fechar E unir as duas partes Olha só, pessoal Marquei os dois lados Aí é só fazer o mesmo procedimento, tá bom? Igual a gente fez aqui Se você quiser, você pode voltar Pra parte que eu faço esses dois lados Pra fazer aqui, tá bom? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Terminei, então, aqui E esse foi o primeiro Conjunto da trama, ó Vamos lá Desde lá de cima Os 25 centímetros Os 25 centímetros de distância Fizemos as duas hastes na diagonal Aqui Aí fizemos esta trama Esse arabesco aqui no meio Quase um arabesco, né? Aí descemos E finalizamos novamente Com as duas hastes na diagonal Agora você vai repetir Todo esse processo Agora ali embaixo Vai ser como se você estivesse começando novamente Como se você estivesse aqui, ó Aí você vai fazer Repetir tudo o que eu fiz aqui Até aqui, tá? Você vai repetir Todo esse processo aqui Até aqui Como que você vai começar a A segunda repetição, né? Na verdade, vai ser a primeira repetição Depois do primeiro Então Aqui, ó Bem rente aqui embaixo Você já faz Um nó Vamos lá aqui, ó Deixa eu ajustar Aqui Aqui, ó Pessoal Olha Bem rente aqui embaixo No centro Você já faz o primeiro Nó quadrado aqui, ó Tá bom? Pronto Fizemos aqui Aí agora nós vamos começar A partir daqui Fazendo a segunda O segundo bloquinho Tá bom? Olha aqui Vamos lá É como se você tivesse começado Então Vamos lá Eu não vou deixar A repetição aqui em vídeo Porque o vídeo já está muito longo Já mostrei tudo O que vocês precisavam fazer Aqui nesse primeiro bloco Voltem o vídeo Lá no início Onde eu começo A fazer todo esse bloco Aqui Tá? A partir daqui Voltem o vídeo Quando eu começo Fazer aqui Pra vocês Irem fazendo De novo Se vocês não conseguirem Fazer aqui Abaixo Olhando O que vocês fizeram Em cima Aí vocês voltam O vídeo Pra começar De novo Aí Bem rente Aqui você já começa Outro bloquinho Como se fosse O começo Tá bom? Aqui vai aparecer O número de vezes Que você vai repetir Esse bloco de trama Já volto aqui Com as Com os blocos Todos prontos Terminada a peça Então pessoal Agora vamos retirar A peça da madeira Pra retirar Olha Você vai puxar As laçadas Assim como eu estou fazendo E cortar elas Bem nesta Voltinha aqui Certo? De preferência Com uma tesoura Que tenha Corte Ó Puxa ali E corta Tá? Nessas voltinhas Aqui ó Você vai puxar ela E cortar Olha só pessoal Como que ficou Aqui Foram Uma né Uma Uma trama Aí nós repetimos Ela Mais uma vez E Depois Mais uma Terceira vez Olha só Depois eu vou mostrar Com um vídeo amplo Com uma imagem ampla Pra vocês O resultado Mas olha só A trama Sem as franjas Ficou num comprimento De Um metro e sessenta E contando com as franjas Ela ficou com Dois metros e vinte Tá bom? Porque foram Trinta centímetros De franja De cada lado Certo pessoal? E de largura E de largura Ficamos com Vinte e cinco centímetros E meio Tá legal? Agora Fiquem com o resultado Antes de eu finalizar Se vocês quiserem Dar um acabamento Aqui nas pontas Vocês podem Por exemplo Fazer nozinho Simples nas pontas Ou ir até o canal Onde eu mostro Finalizações Para suas peças Lá nós temos Um conjunto De vários Várias opções De finalização Para as peças Tá bom? Tá aqui nos cards Vai tá aqui também Nos comentários Pra vocês verem O que vocês podem Estar fazendo Nas pontas Tá bom? Então agora Fiquem com o resultado Final Muitíssimo obrigado Por estarem aqui Principalmente Pra você que assistiu Ao vídeo todo Parabéns Você obteu Cem por cento Do aprendizado E teve Cem por cento Da peça concluída Muito obrigado Por isso E também Quero agradecer Aos membros Do canal E dizer que Lá Agora Nós temos O apoia-se Então Você pode Clicar Aqui no link Abaixo E ir até o apoia-se Pra vocês estarem Ajudando o canal Continuar Tá bom? Precisamos muito Da ajuda de vocês Muitíssimo obrigado E fiquem com O resultado final